E bom, o nosso relacionamento tem passado por algumas coisas. O Táspio Fumante mandou 10 reais. O Táspio Fumante. Salve, Táspio. Valeu, Juquinha. Que amo. Quem comeu a Nádia digita 9 barra, barra, inversa, barra, inversa, barra, inversa. E bom, eu não deixo... Valeu, Táspio. Mas eu começo a pensar... Valeu, Andrade. Ficar um pouco mais sobre o nosso relacionamento. Ficar mais introspectivo, enfim. E pensar se é isso que eu quero mesmo pra minha vida. Valeu, Richard. Ela tem que conversar com ele, né? Sim, hoje vai tudo de uma boa conversa. Você falar o que você tá sentindo, entendeu? Pô, não é possível, rapaziada. Tem alguma coisa me pegando, mano. Ai, a gente tá tentativa. Valeu, Laxa. Tenham falado tudo isso pra mim, pra eu não terminar. Mas, bom, a Paty é a irmã do João. E a Lúcia é a mãe dele. Então elas nunca iam falar pra eu terminar mesmo. Mas quando eu coloco algo na... Vocês são pilantra. Ninguém dá sub durante a live. Começa qualquer vídeo do JC, vocês começam a dar sub pra aparecer no canal de cortes, né? Safados. Cadê esse? Não adianta. Esse cara é muito rato, mano. João? Eu já manjei. Eu já manjei. Eu já manjei. Eu manjei. Ai, gente. Realmente. Eu acho que eu não vou conseguir fazer isso. Caralho. Meu nome na escola era Manjinha. Vocês acreditam? Meu apelido? Mas não. Não é por o que vocês estão pensando, tá? Não é o que vocês estão pensando. Não. É muito alguém. Não. É muito difícil você terminar um relacionamento. E assim, eu amo o João, gente. O nosso relacionamento é maravilhoso. Eu não posso falar que é um relacionamento em mim. Só que a gente trabalha muito. Valeu, Ricardo. E às vezes acaba ficando um pouco desgastante. Porque a gente trabalha, 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 trabalha. E às vezes não tem um tempo pra gente. E às vezes o tempo que ele tem, eu entendo que às vezes ele quer fazer algo que ele gosta, quer jogar. Mas às vezes eu também... Não, não, não. Eu queria dizer que eu amo ver CCI dia 4. Foi meu aniversário. Pode me dar feliz aniversário? Não, não, não. Feliz aniversário, Matizão. Obrigado, Arthur. Não, não, não. Eu tenho essa criança de pensar em terminar. Mas eu acho que não é a melhor coisa. Só que assim, eu tô pensando em dar um gelo no João. Fala pra ele que eu quero terminar. Não, não, não. Ô, Bian. Pô, isso aí de gelo. Dar um gelinho no João. João, te prometo que o João nunca mais vai voltar a ser a mesma pessoa. Porque essas paradas não se brincam, rapaziada. Ah, vou brincar de terminar. Pô, essas coisas, tipo... Querendo ou não, não sei vocês, mas toda vez que eu me decepcionava em alguma relação, ela já não voltava a ser 100% a mesma coisa, tá ligado? Parece que cada decepção que a gente tem vai cortando um pedacinho de alguma coisa, tá ligado? Então nunca volta a ser tudo. E esses bagulho aí, se ela tá falando mesmo essa parada... Pô, acho que, mano... Não sei, né? Pô... Eu ia terminar. Desculpa. Adoro a Bia. Mas... Se isso é true, eu ia terminar. Porque se eu namoro uma menina, uma mulher... Pô... Minha prioridade é vocês. Minha prioridade é fazer live. Minha prioridade é... Porra... É um trabalho que eu não tenho férias. É minha prioridade. Eu quero, mano, ó... Pô, fazer isso aqui que eu faço por máximo que eu aguentar, sei lá, 10 anos de live... Pô, até eu não conseguir mais abrir e fazer... Fazer por, tipo, dinheiro e não por amor, tá ligado? Enquanto eu estiver fazendo por amor, eu vou continuar fazendo live todo dia e do feliz pra caralho. Mas, mano... Se alguma menina chega em mim e me fala... Ó... Ó... Não tá dando. Você só trabalha. Só quer jogar. E não me dá atenção. Tchau. Não é não? Pô, tchau. Eu não deveria. Tchau. Talvez isso sejam um pouco tensas da minha parte. Tchau. Mas eu vou fazer isso. Pra ver se ele... Dá uns talos que ele sabe. Eu tô muito tensa e meu coração... Gelo é da tempo? Porque eu amo o João. Ah... Sei, mano. Eu quero familiar com você. E ele simplesmente falar... Beleza. Daí, tipo... O meu gelo vai virar realidade. Então isso é muito complicado. Mas... Bom... Eu acho que ele não vai fazer isso. Eu vou entrar novamente e eu vou conversar com ele. Eu poderia estar fazendo isso de uma forma diferente. Eu poderia. Mas eu não vou fazer. João? Taspio, podemos fazer uma oração? Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome e nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nós dai hoje. Amém. 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 Valeu, Lucas. João. Amém, linda. Você pode, por favor, parar de jogar um pouco e conversar com ele? Você pode, por favor, parar de jogar um pouco e conversar comigo? Posso? Eu quero conversar uma coisa séria com você. Pô, não é muito esquisito o jeito que ele joga? Ele joga meio que olhando pro lado. Tipo... Não existe monitor do... E se eu fosse você, um AD muito rápido. Eu já se inscrevi aqui no canal de cortes. Porque, mano, sai tudo na hora que acontece. E é o único canal do Brasil que sai tudo na hora que acontece. Então se inscreve aí, deixa o likezão no vídeo e... Bora continuar. Meio. É um monitor na esquerda e um na direita. Não é muito estranho? Não é muito torto. Fiscal do monitor? Não! Não! Para que essas porra! Não sou fiscal do monitor. Aqui não! Dez, dois... Amor, é que eu gosto de jogar, amor. Amor, por favor, eu tenho algo sério pra falar pra você e não é brincadeira. Ah! Ih! Quem sabe, né? Eu bati a porta. Eu acho que ele vai ficar do bravo. Bem, ele nem se tocou. Ele nem se tocou. Vocês tão vendo? Ai... Pô! Os meninos de hoje em dia só querem saber do CSzinho, um Istanbulzinho, um Fortezinho, ainda mais com o headset 7.1 no ouvido. Pô! O headset 7.1 no ouvido, ele faz coisas que você jamais imagina o que fosse. que faça. Ninguém mais quer saber de mulher hoje em dia, não, rapaziada. Mulher dramática? Aqui? Não! Vai... Ai! Me brigando, linda! Valeu, Balan! É nóis, cachorro! Luquinhas! Nascimento! Valeu, Samuel! Valeu, Luiz! É muito tranquilo. Nosso relacionamento é muito tranquilo. De muita confiança. Tem que tocar a confiança que eu não trairia ele. E ele tem que tocar a confiança que eu não trairia ele. A gente dorme junto todos os dias. A gente se dá muito bem. Eu me dou muito bem com a família dele. A gente se dá muito bem com a mim. Enfim, isso é só coisa boa. Só que, cara, ele jogar e a gente só trabalhar, trabalhar, trabalhar foda. E eu sei que muitos de vocês homens vão ficar do lado dele falando, ele tem que jogar mesmo. Enfim, gente, não é assim, cara. Não é assim. Quando você se relaciona com alguém, você tem que ter seu tempo sim. Eu sou muito de boa. Ele tem o tempo dele. Tem o tempo dele. Não é assim ao caralho. Porra. Não é assim ao caralho. É óbvio que é assim. Porra! Não é assim. Fiscal do game 2022. 2022? Aqui, minha fia. É o Brasil no jogo da galera. Não. Valeu, Mini Feller. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Eu vou chamar ele de novo. Eu espero que ele venha. Mas toda vez é assim. Mais um minutinho, mais um minutinho, mais um minutinho. Porra. João Caetano. Porra. Oi. É sério. Eu não quero mais esperar. Por favor. Deixa eu falar. Sua esposa tá na live? Ih, caralho. Fudeu. Eu tô cansada disso. Aí fudeu. De você só ficar jogando. Fudeu. Amor, eu gosto. Fudeu. Ih, você gosta? Você não gosta de mim? Eu que gosto. Mas a gente praticamente não fica junto, vida. Nossa, vida. A gente fica todo dia junto. Claro que fica. Junto, gravando, gravando. João jogando um CSzinho. Um CSzinho. Mas eu não tenho. E esse fone é bom? Esse nano? Mas a gente sai de cima. É bom esse aqui? É? Amor, como a gente sai de cima? Isso aqui é bala. A gente nem sai de cima do direito. A gente sempre... Bianquinha, por que você tá mandando o emote do Táspio Fimosento na minha live? Conta. Me conta. Por quê? Tá trabalhando. Até que sábado e domingo a gente trabalha agora. Isso que eu faço. Por quê? Eu quero que você tenha um tempo pra mim e não que fique jogando toda hora. Não. Tarei de jogar. Amor, o que eu tenho pra falar com você é algo muito sério. Algo que eu tô pensando faz tempo já. Ai, fudeu. Que tá no meu coração. Você viu que eu tô mais quieto esses dias? Mais introspectiva. Porque, pô... Às vezes eu não tô... Pô, aí já ia me bugar 100%. Se uma mina chega em mim e fala assim, você viu que eu tô meio introspectiva? Porra! Que caralhos que é introspectiva? Ela tá dizendo que você tem fimose? Indiretamente? Nunca viu? Vai falar como? Táspio VLW por animar meu dia. Eu queria poder assistir sua live todos os dias às 7 horas e ponto. Mas aqui onde eu moro são 4 horas, mas mesmo assim quando posso eu assisto tamo junto. Pô, tamo junto, viado. Que legal que tu cola sempre que dá. Pô... Eu... Eu comecei a aceitar. Pessoal que não cola, tudo bem. Tá vendo o canal de corte? O canal de corte tá estourado. Mas, pô, ao vivo é bem mais da hora, não é não, rapaziada? Ao vivo é muito mais legal. O que você acha disso? Ah, acho uma ali idiota. Pô, se tu tem uma prima que... Não, me desculpa, mas vou ter que contar. Você, teu retardado, que usa All Star com 20 anos de idade mais. Porra! Sua mãe deve ter desgosto de você. Sua mãe deve ter desgosto de você. Meu Deus! Ela chora no banho todo dia. Ô Souza, chora ou não chora? Mano, a mãe desse moleque chora de tristeza. Todo dia. Pô, é... Foda. Não tem muito o que falar. Chora muito, muito. Agora que eu vou te chamar venda. Bora. E você sabe que a gente já passou por isso uma vez, né? Quando você morava lá em Curitiba, foi a mesma coisa... Saiu JC? Irmão? Tu consegue aguentar 5 minutos pra eu saber do término se saiu mesmo? Espera 5 minutos, teu merda. Nossa, ela... Cinco minutos. Tremeceu por conta de trabalho. Porque a gente só trabalhava, trabalhava, trabalhava. Mas, naquela época, era só você, eu e a sua família. Fogado. Agora, é nós e mais um monte de gente. Então, toda hora, tem um milhão de pessoas junto com a gente. Não tem nenhum momento que tá só eu e você de boa. O único momento é na hora que a gente vai dormir. Você acha que isso é um tipo de outro momento legal? Tipo, ah, tudo bem, você fica o dia inteiro comigo. Realmente, você fica o dia inteiro comigo. Mas o dia inteiro trabalhando, não é um... Ó, vocês tem que falar com essas manias de me chamar... Sabe do quê? Seu pedaço de merda. Tem o cara de ser um pedaço de merda? Dá uma olhada pra mim. Para com essa porra, mano. Seu pedaço de merda. Para com essa porra. Conversa comigo, pergunta das coisas, eu pergunto das coisas pra você, entendeu? Isso é um tipo de relacionamento legal. Você ter um tempo com a pessoa. É claro que ninguém vai ficar 24 horas com ninguém. Você tem que ter o seu tempo, eu vou ter o meu. Mas a gente tem que ter o tempo pra nós dois também. E tipo, eu amo muito você, mas é... Às vezes eu paro e penso que tipo, talvez eu não queira mais, entendeu? Porque é só trabalho. É só gente. Nunca eu e você. Nunca eu e você. Aí a gente começa a fazer uma viagem, você já quer levar, tipo assim, a galera... Tipo, ai... Você quer fazer uma viagem, você quer levar o Tasp, o Zanela, pra viagem? Pô, teu irmão tá fumando pódio. E tu nem lembra de mim, tá ligado? Tu só pensa no seu irmão fumando pódio. Deixa ele fumar, tá ligado? Pô, foda-se. Pô, se ela falar assim, isso ia ser da hora pra caralho. Ô, nascimento, te amo, valeu Luan. Pô, é nóis. Tamo junto. Entendeu? Tipo, nunca tem uma coisa diferente, tá? Nunca tem algo só eu e você. Uhum. Então isso que é um pouco complicado, enfim... Eu tinha que te falar isso, entendeu? Te amo. Ô, João Caetano tá me lembrando sabe quem? Olha bem. Nadia Gorda mandou 30 reais. Quem comeu o cozinho da Bia digita gozei. Não, 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 não. Quem digitar tá fudido. Quem digitar tá fudido. Tu perdeu 30 reais num doni de merda. Tá fudido. Aí é sacanagem, tropa. Pô, isso aí é assédio. Isso aí já é passado os limites. Aí vocês tão sendo retardada. Você é idiota, né? Quem digitar, saiba que você é um idiota. É idiota, não é engraçado. É idiota. Deixa você ser idiota. Não, vida. Foi isso que ia terminar, amor. Valeu, Ru! Valeu, nada. A gente tem trabalho. A gente fica de boa e grava uma coisinha aqui, uma ali e nem é trabalho. Valeu, Marcão! É nóis, lindo. Pô, tem que respeitar, né, rapaziada? Tem os momentos de brincar. Pô, não é a live que mais brinca da Twitch. Pô, a gente aceita praticamente tudo aqui. Só que, pô, assédio, racismo, homofobia aqui, mano, é sem perdão, véi. Vê essa porra aí é sem perdão, tropa. Aí é sacanagem. Aí já é foda. Aí é ser criancíssima. Não, eu juro por Deus, tropa. Na moral. Se eu vou terminar com uma... Vamos supor que eu sou a Bia e o João... Pô, eu falo brincando. E o João começa a falar assim... Vai sim. Pô, eu juro que eu terminava. Vai sim. Pô, se ela, tipo, montar um suco cheio de caquinha de nariz e falar bebe, ele bebe. 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 Pô, é um relacionamento melequento. Foda. Pô, tu quer... É nóis, Rafa, comedor de casadas. É nóis, Rafa, comedor de casadas. É nóis, Rafa, comedor de casadas. É isso. Ô, Bianquinha, por que caralho você tá mandando ponto de interrogação na minha live? Eu sou perturbada, esquisita. Porra. Cara, eu não sei. Você vai me dar tempo de qualidade? Por que você não tá tendo tempo de qualidade com o nosso relacionamento? Amor, como não? Não, vida. Só na hora que a gente vai assistir a nossa série fica de boa e você... Como não, como não. Ai, como não, caralho! Como não! É a minha pica! Porra! Não! Ó, tem que parar com essas porra de meleca, mano. Odeio, odeio, melequento. Odeio. Porra, odeio essas porra. 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 Porra, me dá agonia. Me dá agonia, me dá agonia. Porra, não que eu não faça isso, tá ligado? Porra, às vezes eu tô... Tô com a gata, deitado. Daí eu falo tipo... Não, não falo... Fala o caralho. Não falo porra nenhuma. Tipo... Tipo... Pô, às vezes sai. Tá ligado? Às vezes a gente se perde um pouco no personagem. Pô, porque eu sou ladrão. E aí, Caio Pinto? Cinco reais? Taspio, posso te contar uma piada? Quanta você quiser, o Caio Pinto. Porra, só manda. Manda aí a piada. Tô esperando. Já, já toca. Valeu, Paulo! Obrigado, irmão. Valeu, Marcão. Para, menino. Eu faço tudo pra você, amor. Eu sei. Mas não faz tudo. Tudo não. Porque quando eu faço... Eu vou torcer muito pra você estar andando na rua. Tipo... Sei lá. Pode ser amanhã. Depois de amanhã. E passe tipo... Um cadeirante. Te atropele. Juro que você caia dentro do bueiro. Eu fiquei perdido por uma semana. Dentro do bueiro pros seus irmãos, os ratos. Tão idiota, retardado. Burro. Chato pra caralho. Tão idiota. Bora. Só hoje que você saiu porque eu tava bravo. Ninguém é perfeita. Mas você poderia tentar ser. Entendeu? Se você não jogasse, você ia tentar ser. Não, mas eu gosto de jogar. Eu vou continuar jogando. Não, tudo bem. Olha! Pô, Nascimento! Pô, agradeci, Nascimento! Pô, tu é o melhor. Te amo, Nascimento. Obrigado, caralho. Você pode jogar, vida. Você pode jogar. Só que eu não quero que você jogue toda hora. Você joga toda hora. Toda hora, toda hora. Ai, me fodeu. Pô, já tava fudido. Agora fodeu tudo. Agora fodeu tudo. Agora fodeu. O JZ é melequeito. Eu não sabia. Porra! Ó, vou ser honesto com vocês. Eu vou ser honesto com vocês. Pô, vou até fazer uma ligação pra vocês verem que o bagulho é true. Vou falar que o bagulho é true. Vou fazer até uma ligação. só pra vocês verem. Alô? E aí, Bianquinha? E aí? Quando você veio aqui em casa e eu não te tratava igual bandido? Que bandido que é, pô? Tipo, eu não... É gamer. A gente foi jogando só. A gente jogou? Sim, você não lembra? Tá louco que eu ia te trazer aqui a jogar algum jogo? Cê é louca? Você me ensinou a jogar Fortnite. Ô, ô, rapaziada. Isso aí é mentira, tá? Isso aí é fique. Que desgosto! Não! Porra! Ai! Ó! Pô, aí me fodeu. Cara, cês acham que eu trouxe uma mulher aqui em casa e fui ensinar ela a jogar Fortnite? Porra, não. Ô, tropa. Cês não podem acreditar em tudo que vocês escutam, tá ligado? Pau não subiu de novo? Cara, para! Amor... O que você quer que eu faça? Eu quero que você mude um pouco, que fique mais... Espera... Ó! Não, não, não. Aí acabou o respeito. Aí cês tá acabando com respeito sobre mim. Pô, cês vão conversar com essas porra? Não, não! Ô! Não, viado! Cê é louco, rapaziada. Pô, trouxe ela pra cá. Pô, levei ela pra ver um filme. Pedir uma comidinha. Pô, cês acham que eu ensinei ela a jogar Fortnite? Não! Cês tão maluco? Amigo! Tá bom, eu não vou melhorar, tá bom? Você sempre fala isso, você não melhora. Eu não melhora. Eu não melhora. Eu vou melhorar, amor, pra mim. Te amo. Valeu, Dudu. Pelo sub, te amo, irmão. Porque eu tô contando pras pessoas o que tá acontecendo no nosso relacionamento. 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 Ah! Que chato! Relacionamento! Porra! Não consegue falar igual bandido, igual eu. Pô, porque eu vou me matar. Vou me matar. Vou me matar. Vou pular da sacada. Porra! Porra! Tá. Oi, Taspio, tudo bem? Sua mãe tá bem? Sua avó tá bem? Bem. Saiba que você mudou a minha vida. Tá. Antes eu chorava todas as noites, agora eu uso crack e cocaína. Você paga de bandido, mas é um brossa calvo. Quem comeu a orelha cheia de cera dulce... Orelha suja, seio de cheira... Pera aí. Orelha suja, cheio de cera. Ó, é difícil pra caralho falar isso. Orelha cei... Orelha suja, cheia de cera do ceboso. Hahaha. Eu já não quero pintar dele que é trollagem. Não é trollagem. É verdade? É. Tá pra onda. Você vai fazer pra mudar? Vou. O que você vai fazer pra mudar? Eu vou mudar... Cri, cri... Eu vou matar! Eu vou pular da sacada. Ó. Tropa. Obrigado por todo esse tempo de live que fizemos juntos. Cara, foi muito legal a experiência. Mandou 10 reais. Ó. Eu sou o Caio Pinto. Eu terminei meu relacionamento. Eu... Isso aqui... Eu sou o Caio Pinto. Tô ligando mais pra nada. Tchau. Valeu por tudo. Valeu pelo tempo que vivemos juntos. Pô. Foi um prazerzaço conhecer vocês, mas agora eu vou me matar. Valeu. Tchau. 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 como eu fui ensinar a Bianquinha a jogar eu ganhei a porra da partida porra eu ganhei a partida aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa pô, esse ó já prepara que os comentários desse vídeo aqui vai ser assim incrível incrível O Tazpo transforma um vídeo de 10 minutos em 40. Já prepara. Já prepara. Então você ensinou? Não, eu vou provar pra vocês que eu ensinei ela a jogar. Eu ganhei a partida quando eu tava com ela, tá? Eu admito, isso aí eu admito. Ligar pra ela, se ligar. Alô? Ô, Bianquinha. Oi. Quando eu fui te ensinar a jogar um fortezinho, eu não ganhei a partida? Não, não ganhou. Deco incêndio. Não, já é. Noite eu falo assim, que saudade da minha namorada. Vamos sair de jantar. Mas você não faz isso? Não. Então você tem que fazer? Que a gente fica todo dia junto. Mas você tem que dar saudade. Ferris, para de rir. Dorme todo dia aqui, amor. Então, ainda mais você tem que pegar, me levar pra jantar, me levar pra... Eu não te levo pra jantar, nunca? Às vezes. Às vezes. Se coisa ficou... Careca, broche, mentiroso. Isso aí me fodeu. Faltou a parte do ladrão. Cariocas mandou 500, ri mandou 10 reais. Ô, lindão. Taspi, eu quero namorar uma mina. Mas ela namora meu amigo. Posso? Pode. Isso daqui... É um desabafo. É um desabafo. É bem. E pra você e todo mundo ficar sabendo do que você tá prometendo pra mim. Você tá entendendo? É bem. Porque se você não fiz... É bem. É bem. É bem. É bem. É bem. Fá no cu! Porra! Zé, isso que você falou, que você... Por onde ficou a fazer, todo mundo vai ver que você não fez, entendeu? Tá bom. Então você vai fazer isso. Meu Deus. Você ama? Não dá pra te levar certo. Não, dia 29, dia 7 eu vou fazer mil vezes. Eu também. Para de pausar cada um segundo, seu careca, o Roslayer. Se tu quiser ver esse vídeo inteiro sem ninguém reagir e nada, pô, vai no canal da Bia Moreno, Beatriz Moreno. Tu assiste tudo lá sem ninguém te interromper, tu bota a fé? Tu bota a fé? Pô, menino chato. Roslayer do caralho. Te amo. Valeu, Catris. Você vai mudar? Receba. Valeu, Tassi Catarrento. Nossa, velho. Tchau, Jô Cantano. Gente, é sempre assim. Eu espero que ele mude. É. Esse vídeo foi legal. Gostei. Gostei. Será que saiu vídeo?